Olá amigos do canal Júlio Costa Pena Estrada, tudo bem com vocês pessoal, tudo certinho? Gente, eu vim trazer mais informações dos transportes para vocês, lembrando que sempre um a dois vídeos quase todos os dias. Então vamos às informações de hoje aqui do canal. A primeira informação pessoal que eu trago é sobre a empresa Gontijo, né? A Gontijo que recentemente adquiriu 50 carros, né? Paradiso G7 1200 sob chassis Scania K400, né? E ela tinha adquirido 45 carros, né? Faltavam os leitos, né? Os carros que receberam os prefixos 16x, né? E agora nós estamos sabendo aí aonde vão ser feitas as linhas, né? Que a empresa vai estar operando, né? A Gontijo possui uma das maiores e mais modernas frotas do Brasil. Gontijo e para suas operações nas linhas Belo Horizonte São Paulo e Belo Horizonte Teoflotone. A empresa disponibiliza alguns horários com o serviço top da linha O Leito, né? Muitos passageiros optam por esse tipo de serviço por conta do nível de conforto mais elevado, que aliás faz toda a diferença na realização de viagens mais longas. Na recente aquisição promovida pela Gontijo, a empresa incluiu 5 unidades do Marco Polo Paradiso G7200 sobre o chassis K400 e os seus prefixos são 16500, 16505, 16510, 16515 e 16520 na configuração Leito. Os veículos também vêm equipados com o câmbio Opticruise de 12 marchas, ao qual também tem disponível 26 poltronas largas e confortáveis, além de internet a bordo, via Wi-Fi e tomadas USB para cargamento de celulares. Atualmente o serviço Leito da Gontijo oferece aos seus clientes água mineral, manta travesseira Serequite Lanche, o mínimo da empresa para promover uma viagem mais agradável para quem optou por esse serviço. Pois é pessoal, e a Gontijo colocou os carros Leito em duas linhas, né? Que é Belo Horizonte São Paulo que sai às 22 horas e Belo Horizonte Teófilo Antônico que sai às 23 horas. Dá uma olhada nos carros aí, né? Os cinco carros da empresa Gontijo. Música Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, outra informação que eu trago para vocês é sobre a aviação São Luís que está renovando a sua frota com veículos seminovos. A aviação São Luís acaba de renovar parte de sua frota com veículos seminovos, oriundos da Expresso Itamaraty. Ao todo foram negociados nesse processo de agregação cerca de 14 unidades. Entre eles o modelo rodoviário mais moderno no mercado brasileiro, o Marco Polo Paradiso 1800, doble deck com chassis Mercedes-Benz O500 RSD. O ano do veículo pessoal é de 2011 a 2012. As primeiras unidades já passaram por um check-up mecânico e receberam uns adesivos especiais com a nova identidade visual da aviação São Luís. Nessa fase, a empresa está dando continuidade ao projeto de estruturação das suas operações, sempre buscando apresentar novidades no intuito de melhorar seus serviços. A aviação São Luís foi fundada em 1972. É uma das empresas pioneiras e mais tradicionais no ramo de transporte passageiros na região centro-oeste, com forte atuação no estado do Mato Grosso do Sul. Pois é pessoal, o que muita gente não sabe, eu tenho alguns contatos, inclusive eu trabalhei nessa empresa, que o que nós estamos sabendo é que a São Luís está passando por um processo de uma crise financeira, digamos, até alguns funcionários fizeram greve esses tempos atrás, e o que eu estou sabendo é que a São Luís fez uma troca com, se não me engano, duas linhas, uma delas é Cuiabá, a São José do Rio Preto, ao qual ela adquiriu esses carros, e tem também os K360 e B, que são 6x2, encarroçados sob chassis Scania, e agora a empresa está adquirindo esses veículos. E esses Dolby Deck pessoal, eles são 26 poltronas, estou sabendo, uma fonte me informou, e vão estar disponíveis nas linhas mais importantes da empresa. Agora eu não sei se eles vão aumentar o número de poltronas, ou vocês vão deixar nessa configuração mesmo. Bom, espero que a São Luís possa se reerguer, assim como a Itapemirim também está passando por uma crise. E vamos ver se a empresa se levanta. Então pessoal, e com isso, essa compra da São Luís, porque muitos não sabem como foi o processo, que a GEPAM, a empresa que administra o serviço do Oviado Mato Grosso do Sul, juntamente com a NTT, exigiram que a São Luís trouxesse alguns carros. E foi por isso que a São Luís adquiriu esses 14 veículos, oriundos da Expresso Itamaraty. E com isso, a Rô de Rodas, que estava fazendo o serviço emergencial de 180 dias, juntamente com a Verde Transportes, deixam de operar nas linhas da São Luís. Só para reforçar vocês, beleza gente? Dá uma olhada nas imagens dos carros da aviação São Luís. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É sobre a empresa Expresso União. Que recentemente fiz um vídeo falando sobre a empresa. E eu quero aqui apenas corrigir uma informação. Eu tinha dito no vídeo que seriam 18 ônibus. Na verdade são 20. A Expresso União apresentou seus 20 ônibus novos aos clientes, à empresa e a toda a população. Seus novos exemplares produzidos pela Marco Polo com o modelo Paradiso G7 1600. Mais comodidade, segurança, conforto e as últimas tecnologias fazem parte dos carros. O mais importante é que todos os ônibus da frota do Expresso União rodando por todo o Brasil foram emplacados em patrocínio em Minas Gerais. Estiveram presentes ao evento diretores da empresa, autoridades locais, imprensa, motoristas, cobradores, colaboradores, empresários, amigos, admiradores da empresa, fundada pelo empresário patrocinense Nenê Constantino. Segundo o diretor da empresa, Ronaldo Samuel, que estava visivelmente satisfeito com a conquista, disse da importância da Expresso União em investir em inovações e melhorias. Elas fazem parte da política de qualidade da empresa, mas o mais importante para a empresa são as pessoas, disse ele. Aí pessoal, a empresa recebeu 20 carros, alguns DDs, outros G7 1200, perdão, LD e outros Paradisos M1200, encarroçados sob chassis Mercedes-Benz O500. E antes de encerrar o vídeo pessoal, uma notícia bem rápida para vocês. Abaixo aí na descrição estará o link das minhas redes sociais, e estará também o grupo do WhatsApp, onde você pode entrar, compartilhar informações com o pessoal aí, tem pessoal, gente boa aí no grupo do WhatsApp, você é muito bem-vindo. E onde nós estaremos tracando informações sobre ônibus, curiosidades, e estaremos aprendendo uns com os outros. Então o link está abaixo do meu WhatsApp, do grupo do WhatsApp, onde nós estamos trocando informações, divulgando informações, trocando experiências uns com os outros. É muito bom aí, a gente está interagindo aí para o conhecimento de vocês, que gostam e são amantes do meio dos transportes. Beleza pessoal, vou ficando por aqui, um abraço, Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. E eu fui! Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.